Fala pessoal! Dicasinha esperta para quem está com foco total na primeira fase do 29º Exame Unificado. Quando você estiver tratando de um crime omissivo impróprio, só lembrando, crimes omissivos impróprios são aqueles que o indivíduo não responde pela omissão em si, mas pelos efeitos, pelas consequências desta omissão. Pois bem, tratando-se de omissão imprópria, o bisu é você observar se o indivíduo se omitiu de caso pensado, se ele se omitiu intencionalmente, dolosamente. Caso tenha acontecido tal situação, ele responderá pelas consequências da sua omissão a título de crime doloso. Agora, se ele se omitiu por lezeira, por abestalhamento, por mera negligência, sem nenhuma intenção delituosa prévia, ele responderá pelas consequências desta omissão a título de crime culposo, culposo se, e somente se, a lei prevê modalidade culposa para o delito. Exemplo bem ligeiro. O médico que vai atender um paciente em estado de urgência. O médico reconhece que aquele paciente é um inimigo de longa data. O médico cruza os braços, não atende e o paciente morre. O médico responde por homicídio doloso. Ele queria a morte do paciente. Agora, um médico é chamado para atender um paciente. Não vai de forma imediata por lezeira, abestalhamento. O paciente morre. Ele responde por homicídio a título culposo. Pegaram o bisu?